Oi, crianças! Voltei novamente! Ai, que momento legal que é estar aqui gravando para vocês, porque eu sei que vocês estão aí do outro lado, com toda empolgação, com toda alegria de nos rever, de aprender e também se divertir, porque nas nossas videoaulas, vocês não só aprendem, como também vocês brincam, vocês se divertem. E isso é muito bom, porque aprender se divertindo, ó, é legal demais! É muito bom, não é, crianças? Então, quero conversar com vocês sobre esse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, que nós não podemos sair de casa, temos que nos proteger, temos que ter todo o cuidado com os nossos avós, temos que ter cuidado o quê? Com a nossa saúde. Por que é importante ficar em casa? Para a gente se proteger. E caso precise sair o papai ou a mamãe para trabalhar por algum motivo, ter o cuidado de lembrar a mamãe e o papai de colocar o quê? A máscara. Muito bem, crianças! E ao chegar em casa, sempre higienizar as mãos, tomar aquele banho gostoso, porque dessa forma nós vamos estar o quê? Nos protegendo. E isso é importante! Então, aproveita que vocês estão em casa, aproveita bem sua família, aproveita o papai, a mamãe, seus irmãos, quem mora com você, aproveita que é muito importante a presença da família, não é? Essa união familiar é muito importante. E como nós precisamos ficar em casa, temos que ficar em casa o quê? Com toda satisfação, com toda alegria, com a família reunida e também com Deus, exatamente! Fazendo sempre orações ao Senhor, agradecendo a Deus pelo dia, agradecendo a Deus pelo alimento, por tudo! É sempre importante agradecer. Reconhecer o quê? A gratidão. Quando nós somos gratos, Deus, Ele fica o quê? Feliz. Quando a gente reconhece algo que Deus nos dá. E o que é que Deus nos dá? Tudo! Alimento, um dia lindo, a nossa casa, a nossa família, tudo é bênçãos do Senhor. Certo, crianças? Pois olha lá! Você já observou que tem o quê pertinho de mim? Uma aranha! A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já está surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, 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 nunca está contente Essa dona aranha, ela é o quê, crianças? Isso! Ela é teimosa e ela é desobediente Tem alguma criança igual a dona aranha? Não! Não podemos ser o quê? Não podemos ser teimosos e nem desobedientes Precisamos ser o quê? Crianças comportadas e obedientes, não é, crianças? Muito bem! A dona aranha, ela sobe, 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 sobe E depois ela faz o quê? Ela desce Mas aí depois ela sobe de novo Essa dona aranha Vamos cantar novamente? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe Nunca está contente Ah, dona aranha Mas você vai aprender a ser obediente Eu vou lhe ensinar, dona aranha E ela vai aprender, não é, crianças? Isso! Agora vamos ver o seguinte Aranha começa com que vogal? Tia, começa com a vogal A Muito bem! Olha lá! Eu trouxe a vogal A A de quê? De aranha Tia, mas por que você trouxe o A de aranha? Para você reconhecer que a aranha começa com a vogal A E o que mais? Vocês sabiam que a vogal A é a primeira letrinha do nosso alfabeto? Sim! É a primeira letrinha do nosso alfabeto E vocês sabem quantas letras tem o nosso alfabeto? Vinte e seis letrinhas nós temos no nosso alfabeto Olha lá! A tia colocou no quadro as letrinhas do alfabeto Vamos ler, crianças? Olha lá! A A B C D E F G H I J K L M N O O P Q R S T U V W X Y Z Olha lá, crianças! As letrinhas que formam o alfabeto! Pois agora, mostra para o seu orientador ou para quem está pertinho de você Se você realmente lembrou e vai lembrar das letrinhas do alfabeto A tia leu com vocês as letrinhas aqui no quadro, não foi? Agora vamos ler bem alto, bem forte Você junto comigo, ok? Vamos lá? Qual é a primeira letrinha? A A B C E agora, tia, quem é? B E E agora? F G H I J K L M Depois do M Quem é, crianças? N E agora? O E essa letrinha? Olha lá! P Ai, que linda é essa! Olha lá! Q E essa letrinha? R R E agora? S T U U V W W W X Y Y E Z E Z Essas são as letrinhas do alfabeto Você lembra quem é a primeira letrinha do alfabeto? A Quem é a última letra? Z Z Falem comigo Z Z Muito bem, crianças! Nós iremos muito fazer essa leitura das vogais Vamos, em algumas aulas, reforçar sempre o alfabeto, cantando, brincando, lendo porque vocês irão brincar e irão se divertir e aprender Porque o importante é isso É você aprender de uma maneira bem legal, bem divertida Certo, crianças? Por hoje é só Um beijo bem gostoso e até a próxima aula Tchau! Tchau!